Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade pra vocês, é, vamos começar a semana com chave de ouro, diretamente aqui do DF, vamos conhecer aqui, município aqui de Samambaia, região metropolitana de Brasília pessoal, é isso aí ó, aqui ainda é Riacho Fundo e aqui ó, dessa curva pra lá já é Samambaia, então eu fiz questão de abrir um pouquinho antes aqui o nosso vídeo e justamente pra tá mostrando daqui agora em diante, daqui pra lá já é Samambaia, então pessoal, hoje nós temos aqui a presença aqui do ilustre amigo da família Novidade na Estrada, nós temos aqui o Silas, que estará nos acompanhando nesse passeio aqui, estará dando aí as coordenadas aí, estará dando algumas dicas da região aí, trazendo um pouquinho da sua, do seu conhecimento da região aí pra nossa família Novidade na Estrada, ok? Tá chegando aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho, se inscreve, todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal, lembrando que nós temos as nossas séries fixas né, domingo de manhã a gente coloca o pé na estrada, domingo de tarde a gente finaliza a nossa semana cortando o verde e na segunda-feira com chave de ouro a gente conhece uma cidade nova, é bem isso né, ao qual esse vídeo também tá fazendo parte aí né, então vamos seguindo aqui, vamos seguindo aqui, estamos aqui na cidade de Samambaia, nosso amigo Silas tem a palavra O que que nós temos aí adiante aí Silas? Aqui do seu lado direito é Samambaia e do seu lado esquerdo o Recanto das Ermas E também faz parte do Recanto Aí pessoal, nós estamos aqui praticamente aqui na linha de divisa tá, nós estamos em Samambaia A rodovia, a rodovia 060, se eu não me engano, é 060 É, BR 060 Então nós estamos aqui na região de Samambaia, mas ali do outro lado é o Recanto das Ermas, que é um outro município também, aqui da região Olha aí o avião passando em cima da gente aí, ó Nós estamos na rota do avião, a rota do aeroporto Isso E olha aí, ó, Anápolis 123, Goiânia 170, Belém 2100 km, ó Chãozinho aí, hein Entendeu? Aqui é a rota de saída pra Goiânia, é só ir reto aqui, vai reto a vida inteira aqui Só ir reto não tem erro Sai em Goiânia, né? Sai em Goiânia Entendi, show E nesse caminho que vai pra Goiânia tem várias regiões turísticas, né? Aqui de Goiás Entendi Tem cachoeiras, tem várias coisas É, mas aqui ainda é DF, não é Goiás ainda não Entendi Tá certo Região metropolitana de Brasília, é isso aí Aí, ó, aqui, ó, nós temos a nossa direita aí o Mineiraço Que é uma empresa que trabalha Ali, ó, o ônibus aí, ó, Forró Boys Forró Boys Aí deve ser dupla sertaneja da região aí, pessoal Vamos adentrar pro bairro ali já já Vamos adentrar aqui mais pra região aqui, né? Nosso destino aqui está aproximadamente 4km de distância Mas a gente não vai direto pro destino A gente vai dar uma rodadinha aqui pra vocês conhecerem mais um pouquinho Depois a gente finaliza o nosso destino Entendeu? Dá só uma rodadinha pra vocês conhecerem um pouquinho do Samambaia E aqui tem tal de Samambaia Norte, Samambaia Sul Como é que é o negócio aqui? Samambaia Norte, Samambaia Sul É o setor nobre de Samambaia também É, que só pode ficar as casas mais Olha aí, mais um avião aí, pessoal A rota dos aviões mesmo É um atrás do outro aqui, hein? Setor de emoções, Samambaia É, né? Nós vamos entrar aqui à nossa direita Essa plaquinha ali, Ceilândia Ceilândia também é uma outra cidade aqui da região, né? Isso Esse caminho que a gente acabou de entrar aqui agora Ele liga a Ceilândia Entendi E por ele também é caminho também pra várias regiões do entorno de Goiás Que é Águas Lindas também, Padre Bernardo Entendi Olha aí, pessoal Verificaram aí? Volta as dez segundinhos no vídeo aí A plaquinha, ó Bem-vindo a Samambaia Tá? Tava na esquerda do vídeo aí Estamos entrando aqui na região de Samambaia Essa daqui é a rodovia DF459 Mas o... Não, não sei Deixa eu ver aqui Não, ela não tem nome local, tá? Ela tá com um DF459 mesmo E essa aqui é a região que em 15 anos também ela super... Super valorizou, né? Valorizou também Muitos prédios não tinham Dez anos você não via prédios aqui E agora tá a explosão de prédios, construtoras Que era pra cá, né? Muitas pessoas morando Oportunidades de emprego, né? Não surgiram Aí as construtoras fez... É... Teve essa visão, né? É uma cidade em crescente evolução, pessoal Literalmente Olha as placas aí, ó Do QD Rapaz, olha o que eu digo Eu não consigo acostumar com essas codificações aqui de Brasília, não Mas é isso aí, pessoal Vocês estão vendo aí, né? Pela placa aí, vocês já verem, né? Aqui em Brasília é diferente de outros estrangeiros Aqui as quadras são por números A maioria Quadra 302 304 E isso também acontece lá no plano piloto, entendeu? Tudo é por número Sim Mas você tem o nome das regiões, né? W3 Sul, W3 Norte, Aza Norte, Aza Sul Mas você chegando dentro dessas regiões É tudo por número Se você não souber o número de uma quadra Entrar numa rua errada Você dá muita volta Pra chegar num destino certo Entendi E a direita aqui, pessoal É a administração de Samba Vocês viram na placa aí, ó Acabou de passar em frente aí Tem uma caixa d'água aqui Tem o hiper castelo forte aqui da direita ali, ó A plaquinha ali Rapaz, aqui é Fica parecendo ser o centro nervoso Aqui é o centro nervoso, né? Aqui é o... É a parte central de Sambaia É a parte central Essa avenida aqui é a parte central Isso aí, é o centro nervoso, pessoal Mas não vamos entrar no centro nervoso agora? Ou vamos? Vamos avançar aqui um pouquinho Só um pouquinho Só pra vocês visualizar um pouquinho O centro nervoso aqui, ó Até um circo aqui, ó Circo Vitória aí A direita aí, ó Circo Vitória É o castelo aí, ó Castelo forte Vamos avançar aqui um pouquinho Vou pegar agora esse retorno aqui Pra vocês terem uma visualização aí, né? Mas, pessoal, olha que cenário Olha que canteiro esse aqui, pessoal Olha que trato Olha que fino trato aqui nesse canteiro Ó, ciclovia bem tratada Muito arborizada aqui, meu amigo Olha Essa região Essa região do Sambaia Ficou muito, muito bacana mesmo Depois que fizeram As melhorias, né? Tudo muito bem arborizado Olha os coqueirinhos aqui na frente do As Palmeiras, né? Isso aí acho que é Palmeiras Na frente do condomínio Isso aqui é o Residencial Ventura O paisagismo aqui A galera que trabalha, hein? Porque Tudo muito bem tratado É um visual, assim É encantador, hein? Literalmente Vamos avançando aqui, ó Aqui é a linha de transmissão, né? Que vem da... De energia elétrica, né? Entendi Ela vem de longe Por causa das usinas pra cá Entendi Eu não tenho a certeza, né? De qual usina, né? Que vem essas... Essas ligações elétricas pra cá Mas é muito... Ela passa toda aqui pro Samapaia Vai ter, né? No centro de Brasília, lá Lá tem o... Era antiga CEP Agora é ENEL Entendi Olha aí os galpões aí, ó Região de galpões, olha Aqui, aqui, aqui Essa aqui é a espécie do CEASA aqui? É feira permanente É como se fosse uma feira, né? Ah, entendi Aí tem tudo, roupa, as frutas É, né? Rapaz, olha só Interessante aqui o negócio, hein, pessoal? E final de semana é super cheio Vou comentar aqui pra vocês conhecerem aqui Só pra dar uma olhada rápida aqui Vamos por aqui, ó Que a gente consegue ir lá atrás Então, visualiza... Voltar Entendeu? Só pra vocês darem uma visualizada rápida aqui Só pra vocês conhecerem aqui Aqui é a feira permanente, olha só Cada... Cada box é um... A gente tá no estacionamento Mas ali, ó A direita ali, ó Eu vou dar uma virada aqui pra vocês visualizarem Olha só Deixa eu virar a câmera aqui agora Ó Olha aí, pessoal Aqui, ó De frente aí Vocês estão visualizando É um galpão imenso Olha aí, olha aí Vamos dar um giro aqui Que vocês sentem aqui É um galpão imenso E cada 3 metros aí De largura É um boxezinho E cada box desse aí Vem de um determinado tipo de produto E... E é permanente, né? É... O tempo todo aí, né? Funcionando, né? Isso Tá Vamos agora Vamos lá do outro lado E a gente já sai e segue aí Pra vocês conhecerem Feira permanente Aí tem roupas, calçadas Alimentos É... Produtos caipilhas Tudo que vocês gostam Olha aí Viu aí? Tem aqui uma autoescola Será que aqui dá pra sair pela lá de cá? Dá, né? Acho que dá Acho que dá Ali tem... É... É bem diversificado, pessoal Isso É um shopping, na realidade Não vamos dizer que é um shopping popular Isso aí Pode se considerar um shopping popular A gente vai passar por aqui Aqui em Brasília cresceu agora a questão de feiras, né? Mas em Goiânia Se você for em Goiânia Lá... Cada esquina tem uma feira Lá é muito popular a questão de feiras É... A própria feira dos importados é nesse nível, né? Só vem popular, né? Isso Aqui nós vamos fazer o retorno aqui, ó Aqui, ó De frente aí, ó Mercado Soberana Bom, pessoal Nosso destino tá bem próximo aqui Então eu quero... Pedir a vocês aí que deixem o likezinho aí Quero desejar pra vocês aí Uma semana abençoada aí Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí, ó Evento do Show Companhia Uma semana abençoada pra vocês aí Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí Nas suas devidas profissões Pessoal, profissional, emocional Enfim Que Deus te abençoe, Henrique Poderosamente aqui Nós vamos pegar aqui essa rotatória aqui Vamos seguir adiante em direção ao nosso destino E... Curtam mais um pouquinho das belas imagens da região aqui de Samambaia Diretamente aqui da região metropolitana Do DF Ou seja, do Distrito Federal Fui! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti